Olá pessoal, eu sou o Neno e você está no Sangue, Suor e Foto. Depois que eu fiz um vídeo falando sobre timelapse, que eu explico bem direitinho, que eu dou de forma mastigada, tá? O que é a técnica timelapse, como funciona, como calcular, como fazer. Ainda assim, muitas pessoas se interessam pelo assunto e muitas pessoas fazem muitas perguntas. E agora, tô aqui de férias na praia pra ver como eu não esqueci de vocês, tá? Eu decidi fazer um desafio pra mim mesmo e fazer uma série de vídeos com 10 dicas para timelapse, tá? Então, hoje, aqui eu tava parado olhando o mar, olhando que não tem nuvens e eu pensei na primeira delas, tá? Que seria movimento. Muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas pra fazer um timelapse bom tem que ter muito movimento, porque é o movimento que dá, vamos dizer assim, a graça no timelapse. Por exemplo, um céu limpo que nem esse, que não tem nuvens, não vai ter muita coisa em ação, tu não vai ter movimento, tu não vai ter o que mostrar. Então, quanto mais movem se movimentando, quanto mais vento, ondas, pessoas caminhando, isso é que dá, que faz aquela sensação legal do timelapse, que é mostrar o movimento, as coisas acontecendo e tal, tá? Então, pense assim, ó, vai fazer um timelapse, quanto mais coisas em movimento, quanto mais coisas mudando, melhor será. Então, não adianta fazer um timelapse em uma cena estática como essa, porque nada vai mudar, nada vai se alterar, nada vai acontecer. Então, quanto mais vento e nuvens passando e pessoas andando, carros, coisas assim, melhor vai ficar, tá? Então, primeira dica sobre timelapse, movimento, tem que ter coisas mudando, senão vai ficar sem graça, vai ficar um vídeo estático, certo? E não deixe de assinar o canal pra ver as próximas dicas aí, são mais nove ainda, tá?